Na vitória real, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. João, capítulo 16, versículo 33. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se, no momento de entrar, em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava, sem rebusos, da flagelação de que seria vítima. Via-se, malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Perceberam o ódio de que se tornaram objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam a sambarcar o nome de Deus, a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quanto te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Partido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre, porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Emano, por Francisco Cândido Xavier, palavras da vida eterna. Amém. Amém.